O grupo A Escrita da Luz, que reúne fotógrafos profissionais e amadores, faz uma homenagem a Manaus com uma exposição de fotografias que retratam cenários e o cotidiano da capital amazonense. As imagens foram expostas hoje no Largo São Sebastião, mas a ideia é levar o trabalho Manaus Eu Te Quero Bem na Foto para outros pontos da cidade. Um casal que respira fotografia. Ellen mergulhou nesse mundo por acaso, quando teve de improvisar uma encomenda de trabalho um ano atrás. Desde que eu comecei a fazer fotografia, eu me apaixonei a uma coisa que eu não consigo imaginar a minha vida sem. Hoje em dia, às vezes você dorme pensando em fotografia, acorda pensando em fotografia. Ricardo, que fotografava como hobby, seguiu o mesmo caminho, se especializou e agora encara a fotografia como profissão. Eu comecei a seguir ela nos trabalhos e comecei a me aperfeiçoar também. E aí eu vi que o caminho era seguir para fotografia. Como muita gente tem feito hoje em dia, migra da área técnica para uma área de fotografia. Os dois tiveram trabalhos selecionados, que fazem parte da exposição Manaus Te Quero Bem na Foto. Ao todo, 120 imagens de 80 fotógrafos retratam o cotidiano do povo e cenários de Manaus. A mostra foi realizada no Largo São Sebastião. As fotos tomaram as fachadas de prédios históricos. São entradas com faces expressivas, que exaltam essa brasilidade amazônica. Uma visão original da cúpula do Teatro Amazonas. A embarcação em festa. Manaus tem esse lado poético das pessoas, do ser humano. O povo daqui tem uma particularidade que vale a pena ser registrado. É um presente para a cidade, é um presente para o próprio grupo, que faz aniversário nessa data também. E reúne 80 fotógrafos. Nessa primeira etapa, 120 imagens. Eu acho que é uma grande, grande homenagem à cidade. A ideia é levar a exposição para outros pontos de Manaus. Uma forma de homenagear a cidade, sua gente e arrebatar novos amantes da fotografia. A cidade é riquíssima. Tem cenários encantadores do seu cotidiano, do seu povo, dos frutos, da cultura. E é isso, né? Como diz o próprio tema da exposição Manaus, eu te quero bem na foto.